Fala Curtibanos, hoje eu tô aqui com uma participação muito especial, eu mandei importar, mandei importar da gringa, tô aqui com o Leandro Snyder, mais conhecido como Leandro, o mentor, veio aqui bater um papo comigo, eu não sei nada dele, eu sei muito pouco, eu tô curioso, eu vou perguntar bastante coisa pra ele, valeu Leandro. Valeu, tamo junto irmão. Como é que tá? Isso aí. Me conta isso aí, primeiro que eu quero saber, tu mora nos Estados Unidos? Sim, sim, moro lá. Ah, moro há 5 anos agora. Onde você mora? Atualmente em Las Vegas. Puta que pariu! A cidade da loucura, da loucura, da loucura, meu Deus. Você tá brincando. Las Vegas, Las Vegas é louco o negócio. Você mora há 5 anos em Las Vegas? Não, não, a primeira cidade foi Boston, aí mudei pra Califórnia e depois fui pra Las Vegas e futuramente vou pra Miami, é essa loucura a minha vida lá. Caralho, então tu vive lá nos cassinos, joga ou não? Não, não jogo, cara. Não jogo, mas acompanho quem joga, entendeu? Eu não quero nem entrar porque eu tenho medo de entrar e não sair mais. É claro que você já foi naquela loja lá do Trato Feito, né? Tá, foi a minha primeira semana, cara, maravilhoso. Só que eu não posso filmar lá dentro, né? É proibido. É proibido filmar. E tem uma fia gigante. Mas, cara, você parece que tá dentro de um filme, assim, é maravilhoso, cara. Você tá vivendo um sonho, Las Vegas é um sonho. Cara, deve ser muito louco lá, cara. Deve ser muito louco. É legal, muito massa, cara. E como é que tu foi parar nos Estados Unidos? Qual que foi a tua... Por que que você foi pra lá? A gente já vai chegar nessa história do mentor. Mas eu quero te conhecer até chegar lá. Sim, sim. Bom, eu vou contar a minha história resumida aqui. Nasci em Curitiba. Aos 25 anos estava pensando em me mudar porque chegou... 2015, se não me engano, foi uma crise que a gente teve. Uma pequena crise. E a minha última profissão foi bancário. Eu tava trabalhando em banco. E daí, devido aos estresse e tal, tava ganhando muita grana. Rapaz novo, 20 e poucos anos. E eu decidi, cara, não é aquilo que eu quero. Tô ganhando muita grana, mas tá vindo alguns problemas como estresse, problemas de saúde. Então, eu quero... Eu não sei o que eu faço, tal. Aí fui mandado embora do banco. Foi um corte, um facão. Uma galera foi cortada. A maioria do pessoal foi mandado embora, né? Pela crise e tal. E eu fiquei uns dois anos desempregado. Nisso, eu me tornei bombeiro. Nesse período, um pouco antes. E era uma coisa muito engraçada, depois que eu me tornei bombeiro. Porque não foi uma coisa que eu imaginei em fazer. Porque até então eu tinha medo de sangue. Tipo, passava mal ver uma pessoa. Medo não, mas um pavor, assim. Caramba, não quero ver. Uma agonia, uma aflição. É, uma aflição. Isso, exatamente. Não é um medo. E eu me tornei bombeiro depois. E eu comecei a ajudar as pessoas. Tipo, via alguma pessoa machucada. Coisas que eu nunca imaginei pegar na minha vida. Eu pegava, via. E eu falava, cara, isso é a coisa mais natural pra mim. Tipo, eu fazia curativo. Eu fazia o que fosse pra fazer. E não tinha problema nenhum. Começou a pegar a gosto por isso. Eu falei, caramba. E até então eu acho que é uma coisa meio que divina dele. Algumas profissões. Quando você transforma. Quando você muda. Alguma coisa. Quando você ajuda, simplesmente, a vida de uma outra pessoa. Que é uma coisa divina que eu já não via. Eu não tinha mais aquele pavor do sangue. Eu não tinha mais pavor nenhum. Eu fazia o curativo e tinha que fazer. E era a coisa mais simples do mundo pra mim. Entendeu? Então, era bem legal. E nisso eu vi que, cara. É isso que eu quero pra minha vida. Eu me descobri. Eu falei, cara. Eu quero ajudar as pessoas. Não tem preço que pague. É muito maravilhoso poder ajudar as pessoas. E nisso que eu comecei a despertar esse caminho. De querer atingir mais pessoas. De conhecer mais pessoas. E simplesmente ajudar mais pessoas. Tá. Aí você foi pros Estados Unidos. É. Ou você teve alguma mudança de profissão aqui. Que você começou da minha vida. Aí eu era bombeiro. Ainda continuo sendo bombeiro aqui. Porém, eu sempre tive aquele sonho de moleque. Ah, eu quero ir nos Estados Unidos. Aquela maravilha. Mas até então eu não imaginava ir morar lá. Tá. Não imaginava. Mas daí tinha esses problemas que todo mundo vive aqui. E um belo dia. Um belo dia, vamos dizer assim. Eu já estava pensando em ir embora pros Estados Unidos. Pra mudar de vida. Porque mesmo sendo bombeiro eu não estava satisfeito com meus ganhos. Com meus objetivos financeiros, no caso. Mas eu tinha a mesma vontade de ajudar as pessoas. Aquilo entrou no meu coração. E eu não queria fazer uma outra coisa. A não ser ajudar as pessoas. Esse foi o meu objetivo daquele momento. Então, teve um belo dia. Porque assim, eu nasci e fui criado em uma região muito pobre de Curitiba. Periferia mesmo. E nunca me aconteceu nada morando lá. Morei a maior parte da minha vida. 25 anos. E nunca fui assaltado. Nunca, claro que presenciei várias coisas terríveis, né. Infelizmente, que acontece dentro da periferia. Porém, nunca aconteceu nada comigo. Um assalto nada. E um pouco antes de ir embora, eu resolvi morar em um lugar melhor. Aí me mudei pra região do Novo Mundo. Capão Raso. Pagava muito mais caro lá e tal. Porque até então eu morava com meus pais, né. Na periferia até então. E depois que eu fui morar lá, aconteceu várias coisas. Tentativa de assalto, homicídio, várias outras coisas. Nossa! E caramba, cara. Tipo, na frente da minha casa. Teve um dia, no domingo, que eu tava tirando as minhas coisas do carro. Um cara me abordou por trás com uma pistola e jurou que ia me matar, que ia me roubar as coisas. Roubou. Graças a Deus, no outro dia eu consegui recuperar o carro por milagre. Porque eu tinha acabado de comprar o carro, quitado. Nossa! Não tinha seguro, não tinha nada. Era pra ele levar mesmo e fazer o que ele queria com o carro. Eu tava fazendo faculdade ainda na época. Porque eu sou formado em administração de empresas. E daí era meu último ano, mais ou menos, na faculdade. E eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, cara. O que eu faço? Porque o carro eu ia vender, em média de 25 mil reais na época, pra mim ir embora pros Estados Unidos. Que é o que eu queria. Era a grana que eu tinha pra ir embora daqui. E sem a grana eu não podia ir embora. Não tinha nem grana pra comprar passagem pros Estados Unidos. Tirando a parte de documentação, visto as coisas. É, tudo isso. Então, falei, caramba, o meu sonho acabou. O que eu fiz? O que aconteceu? Eu tava na faculdade e eles tinham levado o meu celular também. Ele, né, esse ladrão, ele acabou levando o meu celular também. E eu pensei em recuperar esse celular, pelo menos o celular pra mim, e pelo GPS. Aí eu acabei encontrando, pelo Google depois, aonde ele jogou o meu celular. E fui numa loja de autopeças, na região sul de Curitiba, onde eu nasci e morei, aliás. E daí, nisso, eu liguei pra polícia e falei, cara, eu achei, eu sentar meu carro e tal. Eu imaginei que o meu celular tava junto com o carro. E nisso, a polícia viu, tá, é uma autopeças. Aí foi uma mega operação, achando que autopeças tinha a ver com o envolvimento do roubo do carro. Aí foi o helicóptero, foi várias polícias, foi até imprensa. Chegando lá, eles fizeram uma reviravolta, não acharam nada. E nem o meu celular. Provavelmente eles jogaram no mato o meu celular e acabou, e já era. Porém, na mesma hora, ligou um posto, eu tinha mais ou menos um posto a um quilômetro, mais ou menos, do local. O dono do posto de gasolina ligou pra polícia e falou, olha, tem um carro aqui que tá, passou a noite inteira. Eu tô achando um tanto estranho esse carro parado aqui. E era justamente o meu carro. O que que eles fizeram? Esse bandido pegou o meu carro, correu, né, pra região metropolitana de Curitiba e deixou esfriando esse carro num estacionamento pra ver se no outro dia ia dar demanda. Porque ele não atenta, eu não sabia se era um carro de algum bandido, polícia, não sabia, né? Ele deixou esfriando ou até mesmo um rastreador, alguma coisa assim. Como não tinha nada, passando mais um dia, ele ia lá, retirava o carro e ia embora. Nunca mais ia ver o carro. Mas, por muita sorte, no outro dia ele conseguia recuperar dessa forma. E o meu carro tava lá. E o celular também não? O celular não, não conseguia recuperar. Roubou, enfim, roubou as coisas básicas, mas eu consegui recuperar depois. A maior importância era o carro, né, porque eu tava vendendo pra ir embora. E então, falei, cara, eu não quero mais morar aqui. Pra mim não dá, é a gota d'água pro Brasil. Eu gosto, amo muito Curitiba. Curitiba é uma cidade muito top pra morar, com certeza. Pra mim é uma das melhores cidades do Brasil todo. Porém, a gente tem alguns problemas como esse, né? Sim, isso tem em todo lugar. Aqui muito menos, né? Eu sou de São Paulo, moro aqui há quatro anos. Ah, sim. Então, cara, aqui pra mim é muito cegado. Eu nunca nem vi. Comparado lá, é. Então, assim, quando eu escuto alguém falar umas barbáries dessas aqui de Curitiba, eu falo, cara, que engraçado. Pra mim, eu não vejo isso aqui. Eu sei que tem, é óbvio que tem. Mas é engraçado eu ter essa... São Paulo, por exemplo, eu não vacilava de vidro aberto no farol. É. Depois das 10, 11, roletava farol vermelho, pra não ficar vacilando, que lá o bicho pega. Sim, sim. Aqui eu fico tranquilão, ok? Eu paro nos farol, vidro aberto, cegadão. Até dá merda, né, Lola? De uma hora me dá bosta. Mas, assim, enquanto não der, eu tô tranquilo. E eu nunca vi nada acontecer. Porque em São Paulo você tá ali, você vê um motoqueiro enquadrando alguém, você vê... E a imprensa também trabalha bastante forte nisso, né? A segurança acontece. É, porque como eu não assisto TV, eu não sei o que tá acontecendo, o que tem, não assisto os jornais trágicos, o jornalismo trágico, entendeu? Sim. Aí você foi, vendeu o carro e foi? Vendi e foi. Sem emprego, sem nada. É, América. Eu conheci uma pessoa lá, que no final das contas ela mais me prejudicou do que me ajudou. Mas ela tentou me ajudar, de alguma maneira, né? Aí cheguei lá... Mas você foi como? Que visto? Turista? Turista. Turista mesmo. Aí lá depois eu apliquei pra outro estilo de turista, de visto, aliás. Ah tá, porque senão você não ia sair e voltar se tivesse ilegal. Não, não, não. Mas agora... Exatamente. Aí, através dele que ele começou, que eu tive essa ideia de ir pros Estados Unidos. Porque até então eu tava de saco cheio, mas eu precisava de alguém pra ir lá. Porque é difícil você ir pra um outro país. Eu não falava inglês, não falava nada. Você não falava nada? Eu não falava, não falava. Nunca fiz curso. Inclusive até falo inglês hoje, mas eu não fiz cursinho. Mas eu falo. Na prática. Aprendendo, né? Sim. Tipo, na luta mesmo. Aí fui pros Estados Unidos e falei, cara, que mundo é esse, cara? Porque tanto é que a maioria das pessoas que vão pra turista mesmo, acabam ficando. Acabam se deslombrando pro lugar. Mesmo ilegal, legal. Até mesmo ilegal, às vezes vale mais a pena do que ficar legal. É, eu já ouvi dizer isso aí. Entendeu? Porque eles te dão o seguro social, né? É. Você tem, mesmo ilegal, você consegue ter uma vida de... Você não só pode fazer merda, né? Sim, exatamente. É o que eu sei. Exatamente, exatamente. Tem muitas pessoas que vão lá e fazem merda, né? Infelizmente. E a gente fica impressionado. Porque um país dá tanta oportunidade pra você e os caras vão lá e fazem merda. Aplicam golpes. Isso é todo dia, tem. Isso é, é geral. E aí você começou lá e... Bom, você deve ter arrumado vários trabalhos lá pra começar a vida lá, né? Não vamos... Sim, sim. É, no primeiro dia que eu fiquei... Depois que eu fui mandado embora do banco, eu fiquei dois anos desempregado aqui. Eu falei, cara, uma situação complicada. Dois anos desempregado. Eu não achava oportunidade de trabalho aqui. E no primeiro dia que eu cheguei lá, já tinha oportunidade. Através desse meu outro maior amigo lá. Tipo, foi num restaurante, né? Ficava o dia inteiro picando frango. Mas foi a minha primeira experiência americana. Que da hora! Eu já tava muito mais feliz picando frango o dia todo do que até mesmo sendo bombeiro, tendo qualquer outra profissão como bancário, por exemplo, aqui. É porque você ganha, né? Você sente... É, você sente a vida americana, entendeu? Então, cara, você pode catar papel lá que você tá feliz nos primeiros anos, né? Claro que a tendência é sempre você crescendo, ter novas oportunidades, mas qualquer coisa que eu fizesse lá, eu já tava muito mais feliz que aqui. Claro, porque aqui também é legal, também as profissões que eu tive aqui, né? Não desmereço nenhuma. Não, super bacana. Mas a experiência de vida foi uma das melhores coisas da minha vida, né? De chegar lá nos Estados Unidos. E beleza, e quando começou a história do O Mentor? Então, nessa história é engraçado também que desde então, a partir do momento que eu fui bombeiro, eu tive aquela mesma ideia de querer ajudar as pessoas. Porém, quando eu fui pros Estados Unidos, eu pensava, até mesmo aqui, eu pensava em ser policial, até mesmo ao bombeiro, eu também bombeiro eu consegui, mas eu queria ser, a minha vontade mesmo era ser policial. Eu até fiz alguns concursos, até em São Paulo eu fiz, não passei também, fiquei muito triste, eu não passei, mas é tudo tem um destino, né? Tem um porquê acontecer. Certo, certo. Porque eu estudei muito, muito, muito e acabei não passando. E daí, eu fui lá, cara, já que eu posso ser policial aqui, eu quero ser policial nos Estados Unidos, que eu vou ganhar bem, mais tranquilo e tal, não é a loucura que os policiais vivem aqui, né? E eu falei, cara, eu quero viver lá. Aí, nos primeiros anos, eu continuei mantendo essa ideia de ser policial ou bombeiro, ajudar as pessoas de uma maneira ou outra. Mas lá agora. Mas lá agora, né? Porém, eu conheci uma grande amiga minha que eu tenho, que hoje ela mora em Nova York, e ela me falou, Leandro, mas tá, é legal essa profissão, mas você acha que você vai ser feliz fazendo exatamente isso? Ela falou, ah, eu vou, é o que eu quero, não importa, não quero saber de salário, não quero saber nada, vai ser legal já a experiência de vida. E ela apresentou pra mim, e se você trabalhar, de repente, com Real Estate, Real Estate, pra quem não sabe... Eu não sei. Real Estate é pra quem, agente de imóveis, como é que fala aqui? Corretor, corretor de imóveis. Isso, é Real Estate, ou Home Broker, também que fala. E daí, eu tive essa ideia de fazer, só que eu não fiz. E nisso, um dos meus primeiros empregos aqui, em Curitiba, né? Quando eu comecei, quando eu era adolescente, ainda era trabalhar com vendas. Vendas de calçado. E eu fui um dos melhores vendedores que tinha na rede, cresci bastante e tal. Que legal. Mas eu peguei um trauma de vendas. Por ser muito novo e tal, eu falei, caramba, depois da experiência que eu tive com vendas, vendendo no calçado, foi legal. Ganhei bastante dinheiro também, sendo muito novinho. Mas eu tive uma experiência que, cara, eu não quero trabalhar com vendas. Eu não me sinto mais agradável trabalhar com vendas. Eu não quero. Porém, na experiência que eu tive americano, eu comecei a perceber como os americanos vivem, o que eles fazem, né? E eu vi que a vendas faz total sentido pra vida deles. Todo mundo precisa vender hoje em dia. Sim, o tempo inteiro. A gente nasce já vendendo, chorando e tal, entendeu? Então, a gente precisa vender de qualquer forma. E eu vi que a experiência de vendas não é uma coisa tão ruim assim. E que pode me trazer, poderia me trazer muito dinheiro. E aí volta o papo que eu estava falando em ajudar as pessoas. Eu pensei, se então eu fazer mais grana, eu posso ajudar a mim mesmo, eu posso realizar as minhas coisas, eu posso ajudar a minha família, e posso ajudar outras pessoas, como instituição de caridade, entre outras várias coisas. Então, trabalhando com vendas, traz dinheiro. E dinheiro eu também posso fazer muitas coisas que eu não iria fazer se eu tivesse algum salário limitado, por exemplo. Eu não digo que é uma coisa ruim, mas de repente com a ideia que eu estava tendo, eu poderia alcançar mais pessoas no propósito que eu tenho, né? Entendi. E aí, o teu trabalho, como é que é, você tem, é o mentor por quê? Assim, o nome mentor, como, meu nome é Leandro Snyder, é um nome muito difícil. Ninguém vai conseguir pronunciar, a maioria das pessoas não consegue. Eu também errei teu sobrenome aqui. Não, o cara é inteligente. Não, eu não sou, porque eu erro o nome de todo mundo aqui, até o primeiro. Primeiro, eu erro o nome geral. Geral. Snyder, você falou certinho, cara. Algumas pessoas falam no Schneider, Snyder, mas não falam certo. Mas agora falaram. Tá, mas o mentor, não pelo nome, o que você entrega como mentor? Você dá mentoria de algum... Mentoria, eu não quero entregar mentoria individual, a não ser que seja uma proposta muito boa. Eu quero atingir mais pessoas. Mentor foi pela facilidade do nome, que ao invés de, ah, Leandro Snyder, eu procurei esse nickname, Leandro Mentor, que ia ser muito mais fácil. Aí eu pesquisei com a minha equipe de desenvolvimento de nomes e tal, que eu também tenho uma pessoa que me ajuda nisso aí. E ela falou, o que você acha de Leandro Mentor? Porque a gente pensou em vários nomes, né? Mas colocar mentor, a gente pesquisou, não achou, então vamos colocar Leandro Mentor. Entendi. Ficou legal. Tá, e aí você produz conteúdo, você tem um Instagram com quantos mil seguidores? 60 mil agora, um pouco mais de 60 mil. E o canal no YouTube também, tá? É, tá crescendo, tá crescendo. Tá com dois mil, que eu faço recentemente que eu tô. Mas é trabalho, é trabalho ensinar o trabalho. Então você tá focado no conteúdo pra atingir uma grande massa aí, vamos dizer. É, é essa aí, é o objetivo, né? E tal, e o que que fala no seu conteúdo? Crescimento. Agora é crescimento do Instagram, né? Eu também trabalho com vendas na Amazon, né? Amazon americana. Hum, legal. Porque até então eu pensava, cara, eu moro nos Estados Unidos e eu preciso continuar ganhando em dólar, eu não posso ganhar em real, entendeu? Aí eu fiz um primeiro projeto, que é Robocall, se chama. Eu não sei que no Brasil, mas normalmente nos Estados Unidos, quando uma empresa liga pra você sem a sua permissão, que ela pega o seu contato de alguma maneira ou outra, é proibido lá. Aqui talvez também seja da mesma forma, não sei. Na verdade, assim, até o que eu sei, posso estar falando uma grande besteira aqui, até o que eu sei, proibido não é, não é, não é proibido, mas também não é uma coisa legal, tá na margem ali. Então isso rola. Ah, tá. Então, por exemplo, você liga numa, aqui é foda, bicho, não sei se você pegou isso. Aqui você liga numa, sei lá, na Copel, sei lá, qualquer empresa de internet. Você ligou pra uma delas, você só ligou pra uma. Você até fechou, foi lá, contratou. Passa um mês, todas te ligando. Todas te ligando. É isso, cara. Você cai numa base de dados, é um mailing de negociável ali, deve ter valor. Eu também não acho nenhum grande problema, acho que faz parte do jogo. Sim, sim. Enche o saco, enche. Mas tem um monte de aplicativo aí que você bloqueia isso, né? É, graças às leis americanas, a maioria das coisas é processo. É, a maioria é processo. Então, por isso que até mesmo a relação de preconceito, quando acontece alguma coisa assim, as pessoas morrem de medo, porque qualquer coisa é processo. E a lei, diferente daqui, funciona. E é rápida, é ágil. Sim. Então, e as empresas também fazem isso. Ou seja, elas pegam o banco de dados, o telefone, o contato de alguém e fazem a ligação. Porém, as pessoas que sabem, que tem o entendimento sobre isso, que é o curso que eu fiz, pra ensinar as pessoas a ganhar, a pessoa sabe disso, através de algum script, do modelo que eu passo no treinamento, a pessoa consegue pegar a empresa. E a empresa, ela também sabe que é proibido esse tipo de coisa. E ao invés, daí a pessoa fala, então tá, você tá falando uma coisa que é ilegal aqui, a pessoa que tá recebendo a ligação, né, fala, tá, ilegal aqui. E ela até fala pra empresa, dá uma ameaça, assim, vamos dizer assim, que ela sabe que tá errado, que se não pagar tal X, a gente vai pra corte. Corte é como se fosse um... Pequenas causas. E é muito rápido também, é no dia. E aí a empresa sabe que vai perder, e ela pode perder muito dinheiro, por exemplo, mede de 10 mil, no mínimo 10 mil dólares. Então, ao invés da empresa pagar 10 mil dólares pra pessoa, ela manda um cheque de 2, 3 mil dólares e tá resolvido ali. E nisso, os americanos conseguem fazer muito dinheiro, entendeu? Através desse treinamento que eu ajudei. Porém, agora eu não tô muito fazendo, não tô focando muito mais nele, porque eu já encerrei meu ciclo, mas apesar de ter o curso ativo ainda, agora eu tô focando mais no público brasileiro. Porque até então eu vi, eu comecei a pesquisar o público brasileiro, e vi que tem muita bullshit, muita besteira nos mentores, nos gurus brasileiros aqui. Que eu cheguei, inclusive, a comprar um curso, cursos caros aqui, de crescimento de Instagram, de YouTube, entre outras. E eu vi que era um curso muito caro, porque então eles cobravam em dólar, e se tornava inviável, caro pras pessoas, e não tinha a qualidade que eu gostaria, por exemplo, de entregar pro pessoal. Então nisso eu falei, caramba, cara, eu vou ajudar, eu vou pegar um conteúdo gringo, vou pegar um conteúdo que eu também sei, vou mesclar os dois, vou passar mais coisas interessantes, né, de crescimento, de rec, e vou fazer meu próprio curso do Instagram pra ajudar as pessoas. E não é só crescimento, e sim também fazer dinheiro com o Instagram. Então esse é o meu propósito. Através de ajudar as pessoas financeiramente e também em crescer conta, entre outras. Então essa é a minha proposta do treinamento que eu tô desenvolvendo agora. A gente tá quase finalizando. Não, mas isso é muito normal aqui, viu, também. Aqui quando, seis anos você tá lá, é mais ou menos quando começou a pingar a questão dos cursos, começou a galera ficar rica vendo o curso. É, marketing digital, né? É. Então assim, o que a galera começou a fazer? Começou a chamar dos cursos, é sempre que eu tenho uma empresa também que faz lançamento de cursos. Ah, sim, sim. Então tem, a galera comprava o chamado White Label, né, que o cara, você é de fora, você traduz, replica e faz. Os mais famosos, que mais vendeiros são assim aqui. Entendeu? Tem o Clickbank, se eu não me engano, o nome, que é isso que você falou também, bem legal também. É, e o que você tá fazendo é muito normal e muito bom, inclusive. Você consegue pegar uma coisa que tá forte lá. Exatamente. Porque lá tem uma, o Brasil tem um delay dos Estados Unidos. Tem, tem, tem. Então quem já tá fervendo lá vai chegar aqui. É. Se você antecipa essa informação pra galera aqui, você tá na frente. É, exatamente. Eu sempre aconselho o pessoal também a sempre a manter os olhos no mercado americano, porque começou lá altas tendências de dar certo aqui também. E realmente a gente tá adiantado há alguns anos o Brasil nos Estados Unidos. Então acompanhar o povo americano, o que eles estão fazendo e deixando de fazer é extremamente importante. E você não pensou, quanto tempo você tá em Las Vegas? Cara, um ano mais ou menos. Porque tem muito, eu agora particular meu aqui. Eu gosto muito de seguir, eu sigo muito brasileiro que tá espalhado pelo mundo, que vive em algum lugar. Que mostra dia a dia, como é que é comprar um carro, como é trabalhar, como é a vida, estilo de vida, mostra o mercado. Eu adoro esses vídeos. É legal. Eu sigo um monte nos Estados Unidos, um monte de cara nos Estados Unidos. Mas geralmente eles moram aonde? Miami, né? É sempre ali um ou outro em Nova York. Mas assim, eu não vi ninguém que produza assim o estilo de vida de Las Vegas. Pô, Las Vegas deve ser... É muito curioso. Irado. Então assim, eu acho que mostrar isso, se a gente fizesse um canal mostrando esse estilo de vida, o que é morar mesmo lá em Las Vegas. Não sei se você já fez, mas eu ficaria muito curioso pra ver como é que realmente ia viver. Porque a gente vê no filme e acha que tira porra de bomba lá, que é só festa, né? É, mas é um pouco. É, é mais ou menos assim. É louco, é louco. Ah, então tá. É louco. Você imagina que todo mundo lá naquela cidade acorda meio dia, começa a beber às três, tá perdendo dinheiro no cassino às oito, e acorda com uma prostituta às quatro da manhã. É, mais ou menos isso. Num quarto de hotel, bem podre. É. Sem um rim. É. E acho que eu acho que de repente não é isso, não sei. Você tá falando que é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, cara. É doideira. É o retrato dos filmes. É o retrato dos filmes. É, mas tem muita coisa que os filmes não mostram, né? A pobreza, que é um dos lugares mais perigosos também, que é Las Vegas pra morar. Então não é aquela mil maravilhas que é. Realmente é uma das estadas terceiras, se não me engano, mais perigosas do Estado dos Entos todos. Claro que também circulou muita grana aí, né, cara? É, muita grana. O cara caiu no cassino bebaço lá, sai da banda. Vai ter alguém que vai dar pau. É, mas não é nem isso, é mais tráfico de drogas mesmo, né? E tem máfia ali também, né? O problema dos Estados Unidos é o tráfico de drogas, né? É forte lá, né? Armamento também pesado, né? E lá também, pra tirar arma é fácil. Eu tenho a minha mesma arma, assim, isso que eu não sou cidadão. Eu tenho só o meu social e qualquer um que tenha o social, que nunca tem um histórico, né? Claro, pesquisa. Você entra numa lojinha de... Pode tirar qualquer arma que quiser, entendeu? É tipo uma loja, você compra uma arma como se fosse numa casa China aqui, né? É, exatamente. E o setor de ar, você vai ali e compra. Comprar no... Big, aqui é Big, né? É Walmart, né? Vai no mercado, você compra arma também. Alguns, né? Nem... Não é muito louco, muito legal. E como eu gosto, né? De armas, é tirar é um hobby, né? Então é coisa mais fácil e é legal também. Caramba, cara. Até mesmo a questão de se proteger, né? Porque algumas pessoas falam... Cara, por que você compra arma nos Estados Unidos? Se é seguro aí e tal? Não existe roubo e tal? Existe bem pouco, mas não é essa a necessidade de ter arma, né? Uma que é por hobby, por eu gostar mesmo, por ser barato e tudo, né? Que, por exemplo, a pistola que eu comprei, eu não lembro, a Welter, se não me engano a marca. Lá eu paguei 700 dólares, aqui é 10 mil reais. Não é nem convertendo da ideia, entendeu? Entendi. E daí eu compro mais por proteção mesmo, né? Por familiares, por mim mesmo. É, porque você tá morando em Las Vegas. Você mora sozinho hoje? Moro sozinho, sozinho. E a questão de ter... Mas tem amigos lá. Tem, 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 tem. Mas é a questão mais de segurança própria, né? Por ter arma e tal e... Mas você não pode andar, você só pode deixar em casa. Posso, posso andar. Alguns estados, depende do estado, né? Mas de Nevada, que é a capital, que é o estado de Las Vegas. Las Vegas é a cidade, né? A capital que... Nevada é o estado, né? E Las Vegas é a capital. É a cidade principal. Lá pode? Lá pode. Pode. Galera tudo na armada, né? E é engraçado que você não precisa nem tirar o porte de arma. É uma coisa muito louca, assim, sabe? É só você ter o social, né? Que é um... O social o que que é? É um CPF, né? É um CPF, é um CPF. Mostra que você é residente do estado americano. E é só. Só que você tem que estar à amostra. Você não pode esconder. Então, normalmente, eu ando com ela como se fosse um policial, assim, mostrando, assim, né? E eu posso estar utilizando. Caso eu queira esconder, aí eu tenho que tirar o porte de arma. Que é a coisa mais fácil também. Pagar 100 dólares e faz um cursinho bobo lá. E eu posso andar escondida com ela ali, no caso, né? Mas, sem o visto, só a amostra dali, né? Cara, eu não tinha nem ideia. Você tinha ideia que era assim, lá? Mas, logo, meu, em Las Vegas, isso? É, Las Vegas, cara. Logo em Las Vegas, porque, cara, Las Vegas, eu imagino assim. Las Vegas, eu tenho uma referência de São Paulo com a Rua Augusta. Ou seja, eu vou falar na Rua Augusta. Eu já ouvi falar a rua dos amigão lá, né? É. Deu? Precisa dar uma pausinha? Aham. Essa aqui é aquela ali, né? É. Quanto tempo que foi? Posso cair aí? 26. Deixa só. Joga na... Eu não sei se eu tô falando muito rápido ou não. Não, tá ótimo. Tá legal. Tá super bom. Deixa eu falar aí. Onde que eu aperto aqui? Na lixeirinha. É isso que a gente tá testando. A gente não sabia em quanto tempo. As câmeras entram num stand-by. É um saco isso. Ah, sim. E a gente ainda não sabe resolver. Essa parte. A coisinha é que você vai ter equipamento novo que junta com outro, que faz dubiá e tem que aprender a consertar. Você tá falando em qual câmera? Nessa ou naquela? Não, naquela. Aquela câmera não tá ligada. Ah, nessa aqui. Ah. Não tá ligada, não. A tua tá ok, né? A tua tá rendendo ainda. Na geral. Voltou? Dá uma checar? Mas, por exemplo, lá em Las Vegas é tudo... Imagina, a galera bebe, fica louca. Não dá merda, não, bicho. Cara, é muita polícia, cara. Tem um gatinho lá, vai trocentas polícias pra salvar o gatinho na árvore, por exemplo. Entendeu? É muita polícia. Da Rua Augusta, a minha imagem é essa. Porque a Rua Augusta, em São Paulo, ela é famosa pelo AUE, mais ou menos o mesmo fervo de Las Vegas. A galera, antigamente, não sei agora, né? Então, é uma rua grande, onde tem muito bar, muita casa de prostituta, muito puteiro. E não tem jogo, claro, mas... Prostituta na rua, e é uma galera muito alternativa. O negócio, assim, de dia lá é muito normal, assim. Normal, normal. Tem que funcionar, funciona, é tudo organizadinho. Depois que é... Cara, é muito louco. Vai escurecendo, vai surgindo uma galera diferente. É, bem dessa. Vai começando a mudar, a atmosfera muda e dá merda pra caralho. Toda hora dá uma merda. A polícia vive subindo e descendo lá, cara, porque a galera bebe, fica não tem ar, não sei o que, mas dá muito BO ali, cara. Dá muito BO. É engraçado que Las Vegas foi projetado pra noite. Tanto é que no verão é um forno, cara. Você não consegue aguentar, é muito quente, cara. É um bafo quente na sua cara até a noite e já é calor, imagina o dia. Fica no meio do deserto, né? Então, é muito louco lá. E questão de armas, eu não posso entrar em cassinos. É só o policial mesmo que pode entrar, né? É uniformizado. Então, eu não posso entrar. Eu até tentei entrar, eles não me deixaram. Porque eu posso entrar em supermercados, esse tipo de coisa aí. Até com a arma. Com a arma, no caso, né? Cassino não pode entrar. Não pode. Não porque você é brasileiro, ninguém pode entrar. Ninguém. Porque a galera bebe, né? Então, quando a galera bebe, é mais fácil pra acontecer alguma merda, né? Pô, você tá um braço de fazer uma desgraça, né, cara? E nos Estados Unidos é assim, cara. Você apontou a arma pra alguém e você já tá preso. Por motivos, né? A não ser que não seja legítima defesa, que falo aqui, né? E esses dias ocorreu um caso, uma americana que tava se sentindo ofendida com o cara que tava xingando ela dentro do carro. Ela pegou e apontou a arma. Não atirou, não fez nada. Mas ela foi presa e se ferrou um monte. E eu, no meu caso, iria ser até deportado, entendeu? Então, tem a arma, eles te dão uma mão, mas tem que ficar... É duro. É duro o negócio. A não ser que realmente é defesa, né? Que você ou você mata ou você morre, entendeu? Então, aí sim, não tem problema nenhum. Que é o caso que eu comprei, né? Que normalmente acontece, infelizmente, as tragédias com o pessoal, os loucos, né? Que lá, entram lá, matam um monte de gente nos mercados. Então, é por defesa minha, né? Então, se acontecer isso, eu me torno um herói, nacional e internacionalmente. Mas eu não posso ir apontando pra qualquer pessoa, que senão quem vai preso sou eu. Sim. Cara, eu tenho a impressão que, por exemplo, Las Vegas é super pequena. Eu já dei um passeio no Street View, foi meu turismo em Las Vegas. Ah, que legal. E é bem pequena, não é? É não, é grande, cara. É grande e tá cada vez crescendo mais, entendeu? É. O que acontece, eu vim da Califórnia. É um fato, é curioso, porque quando eu morei, eu acho que um ano na Califórnia também. Califórnia é muito parecido com o clima do Rio. Tanto é que tem muito Carioca lá. Muito Carioca. Em Boston é muito mineiro, bastante mineiro. É, isso eu ia dizer. Miami também tem um mesclado. Um mesclado. Las Vegas não tem muita gente, mas tem um pouco dos cariocas também, mas a Califórnia é bastante Carioca. Que, eu não sei o porquê, talvez de praia, não sei como. Você morava onde na Califórnia? Mori em São Francisco. São Francisco. São Francisco. Passei em San Diego também, em Los Angeles um pouco também. Mas é mais São Francisco, né? E daí, quando eu fui mudar pra Califórnia, é loucura, cara. É tipo meio que Brasil, é muito parecido com o Brasil. A cultura brasileira, inclusive acontece muito assalto lá. Assalto não acontece, o que acontece é furtos. Não acontece assaltos. Tanto é que em São Francisco, principalmente, você vê muito carro quebrado, muito carro, muito assalto, porque lá é uma epidemia forte de droga, entendeu? Então, os homens lá, que são as pessoas que moram na rua, quebram pra roubar as coisas. Então, o alto índice de criminalidade lá é grande. Teve um amigo meu que falou, não, eu morei em Los Angeles, né? Na Hollywood, não sei o que. Deve ser do cara. Ele falou, cara, é um lixão. Só tem um morador de rua. Droga pra caramba. Ele falou, não tem nada do que você vê no filme. É bem zoado, é bem triste. Ele falou horrível. Pra mim, foi uma decepção também. Porque eu morava em Boston. A primeira cidade foi Boston. E eu falava, cara, eu não tô cansado desse frio, dessa neve, que não quero. Eu sou brasileiro. O que eu vou ficar fazendo aqui, sofrendo? Aí fui pra Califórnia. Califórnia é meu sonho e tal. Cheguei lá, realidade outra. É verdade. Tem lugares maravilhosos, lindos, assim. São Francisco. Tanto é que é um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. É um dos lugares mais tristes, que nem no Brasil vi. A galera dorme em barraca, de lona mesmo, cara. E muito, muito, muito. Epidemia é forte mesmo. Tipo Walking Dead, assim. A noite, assim, muito perigoso, assim. Muito homeless. Complicado mesmo, cara. Eu falei, cara, não quero isso pra mim. Só que eu morei um ano e pouco lá. E eu, tanto é que comecei a pegar os jeitos deles. Inclusive de dirigir. Porque eles dirigiam muito louco também. Saem cortando você e tal. E eu comecei a pegar o jeito deles. Eu também trabalhei de Uber lá também. Ah, é? É, tanto em Boston, trabalhei de Uber, trabalhei muito na rua. Nossa. E de vez em quando eu faço, assim, só pra... Porque é bom também, é legal conversar com os americanos. Vai aprendendo mais inglês. Eu aprendi o meu inglês só ouvindo, só, entendeu? Sim. E eles falando e tal. E São Francisco dizem que é caríssimo. É, caríssimo também. Você vai comprar uma água lá, é 20 dólares uma garrafinha de água, assim. É bem caro. Ganha bastante, mas gasta bastante. É, porque tem a galera do Vale do Silício ali que ganha uma fortuna. É, exatamente. O que me disseram é que a grana lá permeia muito a precificação das coisas por causa dessa galera que trabalha no Vale do Silício, que ganha muito e aí fica descompensado. Se bem que não, cara. Porque, assim, eu morava em São José, que é exatamente o Vale do Silício. Era legal. Ia na Google, Facebook, nas empresas lá, tipo, visitar. Era muito massa. Só que tá uma cidade praticamente deserta hoje em dia. Porque muitas empresas estão com os galpões lá, as fábricas, mas muitas delas foram pra Ásia. Entendeu? Tem uma puta estrutura. A cidade é top. Eu gostava muito de lá. Me lembrava muito Curitiba, São José. Eu gostava muito de lá. Só que continuava caro. Entendeu? Então, a estrutura, a galera que fazia, movimentava, que ganhava muita grana, saiu. Só que a estrutura ficou. E o preço também ficou. Entendi. Então, tipo, por exemplo, o apartamento que eu tinha lá pagava a média de 3 mil dólares alugado. Porque muitas vezes não compensa a comprar casa, assim, alugar. 3 mil dólares? 3 mil dólares um apartamento. Um dos mais baratos, inclusive. No Vale do Silício, São Francisco, que é a Califórnia. Aí, meu budei pra Los Angeles não é. Las Vegas é média de mil dólares. Ou seja, é muito mais barato, muito mais qualidade de vida. E você agora tá, você falou que tá indo embora de Las Vegas. É, talvez eu vou pra Miami. Miami é um pouco mais caro que Las Vegas, mas é mais clima litorâneo, assim, litoral, né? Praia, tudo. Mais brasileiro. Mais brasileiro. E eu gosto. Eu gosto da nossa cultura, entendeu? Eu gosto da nossa cultura, comida. Lá o negócio flui melhor pra brasileiro. É o que eu escuto, né? É, eu recomendaria dois lugares pra ir, né? Brasileiros que vão embora daqui. Ou é Boston, ou é Miami. Entendeu? Porque Boston é muito brasileiro. Tem cidade lá que os caras falam só português, cara. Tá brincando. Verdade. A região de Boston. E é, tipo, 10 minutinhos da cidade de Boston. Caramba. É, aí, tipo, você viu um, eu trabalhei muito tempo lá também, você viu um gringo passando a rua, um cara falando inglês, mas o cara é gringo, que engraçado, acho que é engraçado o cara falando inglês, cara, mas a gente tá na terra deles. Caramba, vocês dominaram lá, vocês, não, nós, né? Dominamos lá um pedaço. Então, cara, eu recomendo Boston, entendeu? Só que o cara no inverno vai sofrer, porque é neve pra caramba, cara, é loucura, loucura. Dizem que neve é muito legal nos dois dias, depois que vem o inferno. É, uma semana você vê, nossa, cara, aquela neve caindo, é um sonho, assim, né? Uma coisa que é surreal, muito linda. Mas passa, depois do quinto, exatamente o quinto dia, aí para de nevar, aí começa a ficar sujo, porque muita óleo do carro e tal, e bate aquele solzão, ah, solzão vai derreter, não derrete, o sol não derrete a neve, o que derrete é a chuva, é a água que derrete a neve. Ah, só sabendo assim. E daí, tipo, daí não chove, aí aquele solzão, um monte de neve, daquele clarão, porque a neve é branquinha, algumas partes, cara, é horrível pra limpar carro, então, nossa, cara, o cara sofre. E daí o cara perde a vaga, porque lá é muito carro e pouco espaço, cara, é complicado. Mas, em compensação, para quem não tem problema com frio, eu acho muito legal Boston, a comunidade de Boston, lembra muito a Europa, sabe? Sim. Bastante comunidade de trabalho, como eu falei, no primeiro dia o cara queria que eu trabalhasse, eu falei, calma aí, cara, calma aí, que eu nem cheguei aqui. Deixa eu ver a cidade. Eu senti esse cheiro americano aqui, cara, entendeu? Já chega trabalhando, feito um louco. Eu cheguei num domingo, lembro que eu cheguei num domingo, é um domingo à noite, é, só que no mesmo dia o cara queria que eu trabalhasse, eu falei, calma aí, cara, me dá mais um dia, pelo menos. Mas é legal, cara, mas é legal, eu não me arrependo, foi uma melhor coisa que fiz na minha vida. Não tem vontade nenhuma de voltar. Cara, eu tenho, se eu me estruturar muito bem financeiramente, né? E mesmo assim eu penso, porque como eu falei, eu amo demais Curitiba, Curitiba é muito top pra morar. Aqui é muito bom, é. Nossa cultura é muito legal, que tal, porém ainda pertence ao Brasil, né? Então tem muitas coisas a ser melhoradas. Você sofre algum tipo de preconceito lá? Real, porque tem uma galera que fala, não, você não é do pico, a galera não te trata bem, você é brasileiro, é que você tem a cara de gringo da porra, né? Isso ajuda um pouco. Agora eu com essa cara de libanês aqui, acho que o bicho, eu não sei nem se eu passo no aeroporto. É perigoso. Não, o que acontece, cara, alguns estados, alguns estados é preconceituoso, pelo cultural, né? Falando assim, mas regiões, capitais grandes não acontece, é muito difícil, eu nunca ouvi falar. Las Vegas de boa. De boa, de boa. É até engraçado que, por exemplo, em Boston eu chegava, não abri a minha boca, né? Assim, é gringo, a galera começava a falar, porque tinha bastante brasileiro, trabalhando em panificador, por exemplo. Chegava lá e daí falava tudo errado, falava, ah, eu não sei falar inglês, tal, não sei o que. Calma aí, eu sou brasileiro também. Eu sou branquelo assim, mas sou brasileiro. Era engraçado. Mas assim, o que eu tive preconceito foi mais no meio dos Estados Unidos. O que eu fiz? Quando eu fui embora de Boston pra Califórnia, eu peguei meu carro e fui dirigindo. Seis dias dirigindo de carro, pra atravessar, border to border. E daí, o que aconteceu? Eu chegava nos Estados Unidos do meio, que é tipo, é muito filme também, cara, muito filme, é engraçado. O cara era de paieiro, chapéuzão. Muito legal. Chegava naqueles barzinhos, tipo, de filme mesmo, o cara pegando, chutando a porta, assim, totalmente grosso, assim. Sim, mas é o jeito deles, entendeu? Então, é a vida deles, com uma espingardona, assim, de boa, assim. Bati, assim, desculpa. Bati aqui, e daí, falei, caramba, cara, que loucura isso. Aí, teve um momento que eu tava, tipo, no meio do deserto, assim, com o meu carro, e vi uma placa enorme do Trump, porque eles são bem democratas, né, assim, republicanos, se eu não me engano. E daí, tinha uma placa enorme do Trump. E eu comecei a olhar, falei, que placa bonita essa, né? Eu comecei a tirar foto, ver, assim, tal. E daí, começou a vir uma caminhonete de longe, assim, mas correndo, correndo, assim. E o cara gritava, vai Trump, Trump, Trump. Eu falei, é, legal, legal, legal. E ele foi vindo, foi vindo, foi chegando perto. Só que ele foi vendo que eu não era gringo, que eu era brasileiro. Pelo meu jeito de falar, porque eles conseguem identificar a fala. Pode ter o melhor inglês do mundo, vai ter um sotaque, uma gíria ali, que você, um tempo, um tempo, eles sacam. Aí, o cara fechou a cara comigo, assim, e falei, caramba, cara. E daí, cadê a intimidade aqui, a alegria, não sei o quê. Ele pegou, me deixou falando sozinho, pegou e foi embora, assim. Mas, eu já vi casos, realmente, de ter um preconceito, assim, com a gente que ele fora. É mais, como eu falei, cidades dos interiores, assim, tipo de coisa. Mas, cidade grande, é muito difícil. Como eu falei, qualquer coisinha, é, como é que é o nome mesmo? É, eles pagam para isso, o que eu falei no começo da entrevista aqui, é, processo. Ah, sim, qualquer coisa é processo. É, qualquer coisinha é processo. Então, eles têm muito medo, culturalmente falando. Então, é isso que acontece lá. O cara já está até com dificuldade de lembrar o português. É, desgarrou daqui. É, mas, enfim. Tá, e hoje, teu foco, qual que é o foco maior teu? O que você faz lá? Qual é o teu dia a dia? Cara, então, o meu dia a dia é esse, é produzir conteúdo digital, né? O meu principal é a Amazon ainda, que eu trabalho com a Amazon, né? Faço vendas de produtos online na Amazon também. Ainda mais agora, através da crise, foi o momento que eu mais fiz dinheiro também online. Tipo um dropship? É, dropship. Dropship eu comecei a fazer, mas me deu muito problema. E eu não gosto de dropship nem lá, nem aqui, muito menos aqui. Tá. Então, tem outras maneiras pra trabalhar com a Amazon, mas o dropship também é uma ideia. Então, é basicamente, você compra mais barato e vende em lugar mais caro. E, culturalmente, o americano gosta da Amazon. A Amazon é tudo pra elas, entendeu? Tanto é que eu já tive prejuízo, né? Trabalhando no dropship, porque a Amazon não quis comprar a minha briga e compra sempre a briga do cliente. Então, essa é a parte boa, né? Da Amazon, pros americanos. Então, é a queridinha dos americanos. E aí, você faz isso em casa, você tem liberdade geográfica. É. Você viaja bastante lá pelos Estados Unidos, trabalhando, assim, tipo, trabalhando não. Você viaja e você tem a liberdade de trabalhar. É, cara, eu só levo meu computador, meu celular e iria tudo pra mim, entendeu? Inclusive, eu vim pro Brasil passar algumas férias, vim fazer alguns tratamentos no meu rosto, mas, assim, eu posso trabalhar no que eu quiser. Então, é tranquilo pra mim. Tá. E você tá trabalhando? Você tá aqui e você tá trabalhando? É, trabalho, né? Não muito, mas... Sim. E tá aqui, você já tá aqui a Curitiba com o tempo, né? Um mês, mais ou menos. Suas férias é isso aí, dois meses. É, eu passo um pouco São Paulo, aqui também, então, eu gosto de visitar, né? Visitar os lugares. Visitar e vazar. Visitar e vazar. E lá, vacina já resolvida? A maioria da população vacinada. Você já tá vacinado? Já, já. Nos primeiros tempos, eu já peguei a primeira vacina. Já faz tempo, então, que você tá vacinado? Faz tempo, cara. Faz uns dois meses já que eu tô vacinado. Lá não usa máscara, não usa nada. Já as duas doses, tudo. É uma dose lá. Ou é de uma ou é de duas. Eu tomei o de uma só, que é Johnson & Johnson. No outro dia, morri de dor, mas... Porque algumas pessoas não acontecem nada. No outro dia, passa muito mal. É, eu tomei Coronavac e não senti nada. Ah, é? Não sentiu nada. Então, algumas pessoas sofrem. Eu pensei que ia morrer no outro dia, mas... E aí, putz, lá já tá normal. Tá normal, cara. Cara, balada, bar, tudo que você imagina, não existe mais. Não existe mais. Não tem mais máscara? Não tem, não tem. Nenhuma situação? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não precisa. Ah, não, só pra viajar, nos aeroportos. Nos aeroportos, você ainda precisa. Não, tudo bem, porque... Não, mas assim, você vai no mercado, ok. Ok, cara, não precisa mais nada. Isso em qualquer lugar ou só onde você mora? Os Estados Unidos todos agora. É, faz um mês, mais ou menos, e já... Primeiro de junho, né, que foi decretado. É, e já não... Todos os Estados não precisam mais usar nada de máscara. E como é que tá lá? Baixou? Como é que tá o barril? É, baixou bastante, cara. Só que a gente tá tendo um novo problema agora, né, que é a variante, né, e tá começando lá. Aqui no Brasil a gente já tem alguns dias a mais, né, se não me engano, de variante, mas lá tá tendo lá. Então eu tô até um pouco preocupado pra voltar, né, apesar de estar vacinado, tudo, mas talvez eu tenha algum tipo de problema na entrada, né. Entendi. Porque eu tô vacinado, tenho a carteirinha, comprovação, tudo, mas eu não sei como é que vai ser, porque é um vírus, alguma coisa assim nova, então não sei como vai ser. Entendi. E hoje tem ouvido qual que é? Eu apliquei pra o nome, eu não lembro o nome, não sei se é B1, alguma coisa, acho que não é B1, é pra asilo político. Asilo político? É, asilo político. Caramba! Exatamente, vocês já viram falar já ou não? Sim, não, mas não aqui no Brasil, o que você declarou pra conseguir um Brasil político? Cara, o Brasil é o Brasil mais perigoso do mundo, entendeu? Então não é difícil, não é difícil. Claro que tem muitos piores, né, no Brasil ainda não é tudo aquilo, mas é que eu juntei algumas provas, alguns problemas que eu tive aqui pra ajudar. Tipo aquela história que você me conta do teu carro. É, do meu carro, que eu fui bombeiro e tal, entendeu? Então existe várias possibilidades. Tem amigos meus lá também. Cara, que não usitado isso aí, né? É, tem amigos meus lá que conseguiram pelo fato de ser só gay. O cara era gay, ele não sei se ele teve um problema, se é real o fato que aconteceu aqui, mas ele falou que foi preconceituoso, que ele sofreu alguns problemas, ele conseguiu pegar o documento pelo fato de ele ser gay. Ou fazendo o político. Se é verdade, é, exatamente, pelo fato de ser gay. Aí ele faz alguns tratamentos semanais, uma vez por semana vai na psicóloga, mas ele já tem a cidadania não, ele tem o social, né, pra poder viver, enfim. Lola, você pode me mandar umas mensagens me ameaçando por uns 40 dias? Me ameaça por uns 40 dias, me ameaça. E registra, hein, registra isso na polícia. Vamos gravar se você me der umas porradas, se você me der um soco. Vale a pena, hein? Eu pego aquela pistola que eu tenho, não tenho de verdade, mas tenho aquela de Airsoft, te corta a pontinha laranja e você me ameaçando. É, perigoso. Pra eu ficar nos Estados Unidos, Las Vegas, vou ver de jogar poker. É, é uma ideia, é uma ideia. Tanto é que tem muita gente que também consegue o documento levando umas porradas também, né? Por exemplo, o cara tá lá, ainda mais quem é turista, né? Eu não sei agora, mas antigamente era seis meses que você podia ficar com o turista lá, em qualquer lugar do mundo. E daí se ele sofresse alguma agressão de um americano, umas porradas, também era elegível a ganhar o documento, né? Claro que não pode ser qualquer coisinha, sei lá, quebrou o dedo, alguma coisa assim, mas tem que levar umas porradinhas lá pra... Não, você não sabe, ele é tipo do brasileiro que achou as falinhas. Cara, tem de tudo. Tá certo, cara. Sabe por que que é, cara? Os Estados Unidos a gente não sabe, mas é a terra da oportunidade. Qualquer coisa que você vai fazer, você vai vender merda na casa dos outros, você consegue fazer dinheiro, entendeu? É isso que é totalmente... Eu já tentei ter o meu próprio negócio aqui, me quebrei, é uma coisa complicada, cara. Não, mas aqui, cara, eu tenho o meu próprio negócio aqui, a pessoa entra aqui no estúdio, acha que eu ganho riso de dinheiro. Cara, não ganho, eu pago boleto todo mês e muitas vezes atraso. É sofrido. Aí se eu fico pensando, pô, fora... Isso que aqui em Curitiba já tem muita vantagem pra ser Curitiba. São Paulo já tava morto, assim, de quebrado, de passar fome. Mas a... Cara lá, se eu tenho a mesma estrutura que eu tenho aqui, olhando o que eu tenho aqui, o trabalho que eu faço, dois negócios... Cara, eu estaria com uma vida de rei lá. Exatamente, cara. Aqui eu ando num carro ferrado, conto grana, não posso sentar num restaurante... Hoje eu não posso sentar, quero muito mudar isso. Eu tenho fases boas e fases ruins, mas hoje eu não sento num restaurante e falo, vou pedir, não quero ver o preço. Eu tenho que contar, eu tenho que cuidar da grana, que se não eu fico sem, faço um perreio. Sim, sim, sim. É o que me revolta pensar que um cara lá que tá cortando frango, tá mais tranquilo que eu, com um carro melhor do que eu, uma casa melhor que a minha, com tudo dentro, com uma puta TV, sabe? O cara tem as coisas, sabe? Você não precisa ser rico, você tem. Isso que me indigna um pouco do Brasil como um todo. É, faz tempo que eu vou, compro as coisas e não vejo nem a nota, nem pergunto o preço, entendeu? Esse teu telefone qual que é, por exemplo? Esse aqui é o último, né? Quanto é um negócio desse aí? Mil dólares? Mil dólares, cara. Mil e duzentos dólares. Comprei lançamento, né, mais ou menos. Aqui é quinze pau, velho. Caro demais, cara. É o sistema, né, que atrapalha, né? Só que é o seguinte, você converte, só que lá quanto é que ele ganha. É. Você entendeu? Assim, não existe conversão, né, cara? Porque assim, eu ganho em dólar e eu gasto em dólar, entendeu? Às vezes até convertendo sai mais barato, entendeu? Comprando lá do que comprar aqui. Como você tá turistão, você deve ter vindo pra cá de Uber. Sim. Eu não sei se dá onde veio, mas quanto foi, eu vou perguntar quanto você gastou. Cara, foi em média de cinquenta reais. Pô, você tava longe, então. É, tava longe, região metropolitana. Tá, você gastou cinquenta, pode chegar aqui. Aham. Tá? Se fosse a mesma distância, você que fez Uber lá, quanto daria em dólar? Cara, média de dez, dez, quinze, mais ou menos. Dez dólares. Assim, muito barato, cara. Entendeu? Então a galera gosta de fazer a conversão, mas a conversão não existe, né, cara? Não tem conversão. Não, aqui você ganha de um jeito, aqui a proporção é outra, não tem conversão. Convertendo o celular, por exemplo, de mil, ia ser, sei lá, seis mil, mas é muito mais que isso, né? É muito mais que você tá ganhando muito mais, vale o dinheiro lá, né, cara? Eu tô até com uma ideia de fazer algum projeto de importação, tá em estudo ainda, tem alguns projetos novos, físicos, inclusive, que eu não quero depender. Assim, a melhor coisa do empreendedor, né, digital ou não, é você mesclar o seu produto, né? Os seus produtos, né? Você não colocar os seus ovos numa caixinha só, porque se quebrar, porque eu já tive esse problema. Inclusive em Boston, eu já tive, eu fiz uma empresa lá, me quebrei, depois eu vou falar sobre isso. Então, o ideal é a gente colocar sempre os ovos do coelho em várias caixinhas pra se quebrar, porque lá você não se quebrou. Entendeu? Então, segura essa aí do que você se quebrou lá, mas eu tenho uma pergunta lá do começo, que é importante, você falou que teve uma pessoa que te ajudou, mas mais te ferrou, mas meio que sem querer ou não? Não, foi por querer, foi proposital, né? Então, quer contar sobre isso? Pode contar? Pode, pode, não tem problema nenhum. Não dá nome nem nada disso, só contar o que aconteceu. Então, é engraçado que, assim, eu sou cristão, né, e antigamente eu frequentava igreja, hoje não mais, por alguns princípios meus, mas antigamente eu frequentava bastante, e era um pastor da minha igreja, então eu confiava bastante, né, e foi, na verdade, eu não vou colocar a culpa nele, porque foi através dele que eu decidi ir pra América, porque até então eu não te conhecia ninguém. E chegando lá, aí comecei, ele sempre ia a seis em seis meses pra fazer grana lá e voltava pra entregar grana aqui, mas era essa ideia dele, ele ia com o motorista, fazia grana e voltava, encheu o bolso de dólar e voltava pro Brasil. Muitos brasileiros faziam isso, né? O que acontece? E daí, eu tinha uma intimidade com ele, e ele falou, Leandro, me manda, deposita na conta da minha mulher, que eu confiava na mulher dele, a mulher dele é realmente gente boa, mas ele, tanto é que a mulher dele queria se separar dele, se tem uma ideia, depois eu fiquei sabendo, né, uma longa história sobre isso, porém ele queria, ele pediu pra me enviar uma grana, porque ele falou, Leandro, deposita tal grana, tal, na conta da minha mulher, quando você chegar aqui, você não precisa transferir, porque senão você vai pagar mais caro, e você precisa de um carro pra se locomover, porque realmente, não tem como viver sem carro lá nos Estados Unidos, até tem, mas você precisa de um carro, ainda mais nas regiões mais remotas, né, onde eu fui morar, que é uma cidade no interior de Boston, então precisa de carro, não tem transporte suficiente pro interior. E ele falou assim, ó, transfere essa conta pra minha mulher e quando você chegar aqui eu vou te arrumar um carro. Eu falei, beleza, vou precisar de um carro, né, cheguei lá, o carro, tipo, foi 30 mil reais na época, o carro, chegando lá, eu pensava que era um carro que ele me passou, mas era um carro muito mais barato, muito mais barato mesmo, era uma lata velha, e daí ele, e foi através disso que eu, a casa foi caindo, ele foi descobrindo que ele mais queria me prejudicar do que me ajudar. Entendi, deu o maior golpe. É, esse tipo de golpe, queria ganhar até no trabalho que eu tava me trabalhando, ele queria ganhar até uma comissão disso, então foi ver, cara, não é o que eu quero pra minha vida, vaza da minha vida, que eu não quero mais isso. Entendi, e agora me fala da experiência que você teve de empreender lá e se dá mal. Então, o meu projeto, o primeiro projeto que eu tinha é pra alugar carros, que como eu falei, a América é muito bom que qualquer coisa que você faz, você vai fazer dinheiro. E eu comecei a trabalhar com o Uber lá, no caso, e tinha muita demanda, né, pra brasileiros que queriam trabalhar também com documento e tal, pra trabalhar como motorista, como share, motorista de aplicativo, como o Uber, por exemplo. E eles começaram a fazer isso. Porém, os brasileiros, como alguma parte, começou a ser muito ganancioso e queria que fazia alguns esquemas, né, como a maioria dos brasileiros fazem esqueminha, né, e a Uber descobriu isso. E daí descobriu e aí começou a cortar todo mundo, começou a cortar geral. Mas o meu negócio era o seguinte, era só alugar carros. Até tinha um projeto de carros, que era próprio meu, mas a maioria eu comecei a, porque eu tinha um crédito muito bom, e comecei a comprar carro do banco e passar como alugado pra eles. Era, eu ganhava uma porcentagem ali, mas era um negócio. Estava começando a ganhar muito, muito, muito dinheiro. Só que ao invés de eu mesclar, né, tentar de repente fazer público americano, qualquer coisa, não, eu foquei só no brasileiro. E o brasileiro, por ter tido esse problema com a Uber, a Uber cortou a conta deles. E daí os caras falaram, cara, eu não vou pra construção, eu quero ficar trabalhando só como Uber, trabalho de boa, assim, só dirijo. E daí os carros que eles tinham em minhas mãos, né, que eu era o responsável, vamos dizer assim, abandonavam o carro na rua, no aeroporto e ia embora pro Brasil. Aí nisso que eu me quebrei, que começou muito, muito a gente abandonar o carro em qualquer lugar e sobrou pra mim. Aí meu score foi lá embaixo, meu banco queria me matar, porque eu falei, caramba, cara, eu precisei dinheiro pra você e daí agora pra fazer leilão de carro e tudo, aí me ferrou nisso aí, entendeu? Então foi isso que eu vi, cara, que ao invés de eu ter, eu comecei a ganhar dinheiro do dia pra noite, mas o meu problema foi o que eu te falei, eu não coloquei, eu não mesclei a minha carteira de clientes, né, de projetos. Entendi. Só foi um projeto só, então isso que eu não recomendo pra ninguém. É, não, mas eu fui corajoso, cara, foi corajoso, meteu, meteu a cara. Quanto tempo a gente tá aí, Lolinha? 52. 52. 52? Ah, já vamos pro caminho final aqui. Passou rápido até, né? Passa, passa rápido. Cara, como curitibano, desgarrado, né? Não, foi engraçado, ontem eu tava no festival ali na Água Verde, eu tava, tá frio já, né? Eu saia fora ali e saia duas meninas, e uma delas falou, mas que frio do Jânio? Eu falei, nossa, mas que isso, cara? Tava com saudade, né? Faz tempo que eu não escuto o frio do Jânio? É frio do Jânio, né? É muito bom, é muito bom. E a, a, aqui em Curitiba, tudo bem, agora você tá, bom, agora você tá futuristando, também pode falar. Como é Curitiba Podcast, eu ponho de fundo, o que que você, duas perguntas, uma, o que que você mais gosta aqui em Curitiba? O que mais faz você, brilha teus olhos aqui na cidade? Cara, eu não posso dizer se é culturalmente, mas a estrutura da cidade, cara, é uma coisa que me impressiona, entendeu? Claro que anos atrás, no começo, foi melhor assim, a ideia é inovadora, né? Que até algumas pessoas da Europa copiaram o Curitiba, entendeu? Então, é a estrutura que foi feita aqui, também a cultura, né? Um pouco, vamos dizer assim, então eu gosto bastante de tudo um pouco da cidade, né? É engraçado que Curitiba é uma cidade grande, eu não sei em São Paulo, não conheço muito bem, mas você vai na região sul, é uma realidade, você vai na região norte, é uma outra realidade totalmente diferente, e é a mesma cidade, então é bem mesclado e vem crescendo cada vez mais. Tanto é que as regiões metropolitanas estão crescendo porque Curitiba já não tem mais espaço, né? É, e tem, porque eu moro no Boqueirão, cara, e me falam que Boqueirão, 10 anos atrás, era assim, era muito diferente do que é hoje, assim, onde eu moro ali. Eu sempre vivi na região do Pinheirinho, né, Pinheirinho, Sítio Cercado, e Boqueirão também, uma região bem legal, eu gosto muito do Boqueirão. É, eu adoro Boqueirão, pô, parece uma cidade de interior, eu sou muito fã, eu falo muito bem do Boqueirão aqui, eu vou pedir patrocínio pro seu Jacomar, assim, meu vizinho, inclusive, moro na mesma quadra que eu. Ah, é? É. Só que a diferença da casa é bem grande. É, mas o Boqueirão é legal. E, cara, restaurante, bar, o que você tá frequentando aqui? Cara, eu, particularmente, mais gosto do Batel, né, que todo mundo fala Batel, né, acredito que é o Ponte, talvez, mas eu gosto muito do Lago da Orde, cara, é uma coisa, tipo, muito Curitiba na região do Lago da Orde, sabe, tem o Chafariz lá, né, Lago da Orde, que fala lá, é muito legal também, cara, eu gosto bastante, assim. Que bacana. Então, cara, gastronomicamente falando... O cara não fala mais português, o cara não fala mais português, o cara americanizou. Eu não sei falar inglês, sei falar português. Agora você tá em cima do muro, né? É, tô... É difícil, cara. Não, mas é tranquilo, então, comida também é muito boa, né, e, realmente, Curitiba lembra muito a cultura europeia, né, são respeitosos e tal, então, é legal no geral, né? Tá, você lembra de algum restaurante que te marcou aqui antes de você ir embora, que você fala, puta, eu tenho saudade de comer isso, e agora eu mudei a fazer a pergunta boa. Agora me mandei bem. É. Qual o lugar que você gostava de comer que você sente saudade? Cara, existem vários, assim, não tem um específico. Mas quando você tá lá, você fala, puta, aquele restaurante lá de Curitiba, que tá lá na Gringa, em Las Vegas, já meio bêbado... Eu acho que você é comida da minha mãe, pode ver. É, vou falar, mas não é da minha mãe, que ela nem tem, mas... Mas talvez, cara, é, todo mundo fala o Batel Grill, né, fala bastante, mas tem um que eu gosto bastante, que é o Jardim's, Jardim's Grill, se eu não me engano. Jardim. É, Jardim, né? Jardim's Grill. É, Jardim's Grill, se eu não me engano. Não, é Jardim's Grill, não, é um jardineiro em São Paulo, é, eu confio. Eu acho que é Jardim's Grill, me falaram que é um pouco concorrente de Churrascaria, né, ou alguma coisa do Batel, mas Churrascaria. Então, lá eu gostei bastante, assim, sabe? Lá não tem muito, né? Não, não, até tem, mas não é mesmo a carne, não é mesmo. Não é igual. Tem um muito conhecido que é a fogo de chão, né, que tem no mundo todo, né, praticamente, mas não é mesmo a carne, não é mesmo a... Não é igual. Não é a brasileira mesmo. Entendi. Cara, brigadão por ter vindo bater um papo comigo. Cara, vim lá da gringa, eu vou contar mentira aqui e falar que eu importei você, porque é melhor não falar, que vai vir uma galera me ligar, ó, paga a passagem pra eu vir. Não, ele veio aqui passar férias e aproveitou e veio bater um papo comigo aqui. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Um abraço, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí